Luciana Deda, advogada, é a primeira mulher da história do DETRAN a comandar o órgão. Ela assumiu hoje a presidência do DETRAN. Na sua tela. Olha, Gilmar, o DETRAN está com nova direção. Luciana Deda, que era diretora de atendimento, assumiu hoje a presidência do DETRAN. Diga-se de passagem, a primeira mulher assumiu o cargo. Parabéns. Muito obrigada. É uma alegria representar, representar as mulheres, representar esse órgão que eu tanto amo, que já venham desenvolvendo um trabalho há mais de três anos. Então é isso que eu quero, uma gestão harmônica, comprometida, com o usuário, com muita ética e que a gente dê continuidade a esse belo trabalho que eu faço com tanta devoção e afinco. Aliás, você já, com o DETRAN, você já tem uma intimidade muito grande, né? É porque quando a gente trabalha com amor, a intimidade vem naturalmente. Então eu me realizo nesse trabalho que eu faço, faço realmente com muito amor para que todos os usuários, não só os usuários, mas os servidores dessa casa se sintam homenageados com esse meu amor com que eu faço o meu trabalho, que é para prestar um serviço bom, de qualidade, eficaz e um ambiente tranquilo de trabalho. Alguma plataforma de trabalho em vista? Olha, nós vamos seguir nesse caminho, que é trazer esse atendimento melhor através do uso da tecnologia de ponta. Nessa minha passagem pela diretoria de atendimento, foi implantado o Sergipe Digital, foi implantada a CNH Digital, implantamos também um agendamento para os atendimentos presenciais. Então é nesse caminhar, nesse caminhar de prestar um serviço com eficiência e qualidade para a população do Sergipe. Luciana Deda, mais uma vez, parabéns. Obrigada, eu quem agradeço. Espero representar bem todos os sergipanos e principalmente as mulheres desse Estado. Daí, Juma, a primeira mulher presidente do DETRAN, Luciana Deda, tomou posse hoje pela manhã. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Luciana, parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.